Olá meus queridos amigos, tudo bem pessoal? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Questões para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre o super eluninho que estão dizendo que vai chegar. Por que eu trouxe esse assunto aqui? Porque recentemente eu tenho mostrado para vocês muitas coisas estranhas que estão acontecendo no mundo. Você vê que tem uma perturbação solar acontecendo A Terra recentemente foi atingida por uma super tempestade solar, uma das maiores dos últimos anos É esperado para esse ano ainda novas explosões solares que vão causar essas tempestades solares E aí algo raro aconteceu, a aurora boreal por várias partes do mundo, inclusive em partes da França, na Alemanha, nos Estados Unidos, em várias áreas O céu ficando verde, roxo, meio avermelhado, meio rosado. É lindo aos olhos, mas é perigoso E aí agora o centro de meteorologia está alertando sobre o que está chegando também nessa parte E aí fica sempre a pergunta, o que é que está atormentando o clima? O que é que está atormentando a Terra? Que coisas poderão acontecer? Eu vou te mostrar também uma chuva muito estranha que aconteceu lá na China Eu até coloquei no meu Instagram, tá certo? Deixa aquele like aí então, comenta, se inscreve no canal Ative as notificações no Facebook, segue a página Muito obrigado a vocês que estão enviando e-mails aí com conteúdo Vou responder vocês em breve Aqui na descrição tem um e-mail para você entrar em contato comigo Para você mandar links, mandar conteúdo Renato, fala sobre isso, olha o que eu vi aqui É bem legal também, ou até na sua região também Eu estou sempre de olho e isso ajuda demais Para a gente reunir essas informações e para que as pessoas possam ver e falar Bom, realmente não é o Renato que está doido não As pessoas estão enviando, estão vendo as coisas acontecerem Porque não está acontecendo na minha cidade, em determinada situação, no meu estado Às vezes eu acredito, ah, isso não está acontecendo em lugar nenhum Não, em outros lugares estão acontecendo muitas coisas estranhas, tá certo? Vamos lá? Bom, vou começar aqui, olha só Lá no meu Instagram eu tenho postado muito conteúdo Do que está acontecendo aí no Brasil e no mundo Então peço a você que siga lá E inclusive no mês de junho nós vamos para Israel E você vai poder acompanhar em tempo real ali a nossa viagem Eu vou fazer várias postagens, tá certo? E você vai ter a chance também de mandar o seu nome para mim Através do Instagram Para que eu coloque no Muro das Lamentações lá e fazer uma oração para todos vocês, tá bom? Olha só Olha o tamanho, está vendo? Aqui, ó Uma chuva de granizo Lá na China A China é meio bizarro nessas coisas, né? Teve agora recentemente uma tempestade de areia lá gigantesca Que cobriu 18 províncias chinesas Levou um caos danado E milhões e milhões e milhões de pessoas foram afetadas, né? E o dia virou noite Por causa dessa tempestade de areia Agora, essa chuva de granizo aí Foi um granizo gigante Que caiu lá na China também Então veja Tem alguma coisa atormentando O clima, o mundo Por quê? Coisas que são normais Que aconteceram Estão acontecendo de uma forma muito forte E uma incidência bem maior, né? Então veja Olha só Como que ficou Agora fica olhando, ó A pessoa vai mostrar na mão ali Olha o tamanho, gente Parece bola de... De beisebol, né? Olha os carros como ficaram, ó Tudo quebrado Olha lá Olha a rua As pessoas tiveram que se abrigar em túneis, né? Se esconder realmente Olha aí, ó Quebrou a telha do local Olha o tanto Caiu dentro da casa, ó Chuva forte pra caramba Teve um pessoal que também me mandou Que teve na Flórida também Aconteceu até na Flórida Desse tipo aí Bem forte, né? Eu tenho postado algumas coisas desse tipo também No meu Instagram Envolvendo o clima Que você pode... Vai lá buscando Que você vai encontrar Né? E a tempestade de areia foi essa aqui, ó Que atingiu as 18 províncias chinesas E o dia virou noite, né? Então veja Olha só E que leva realmente Problemas até de saúde pras pessoas, né? Então olha só A visão das pessoas de dentro, né? Das casas Olha isso Como atingiu Impossível Andar com carro, né? Olha lá Simplesmente escureceu tudo, ó Fica ali E realmente É um negócio Terrível Olha lá chegando, ó Olha como chegou Parece cena de filme, né? Aqueles filmes de terror Parece a cena da múmia, lembra? Olha lá Né? O dia Virou noite Olha essa cena aqui, né? São várias áreas Aconteceram isso, né? Gigantesco realmente E aí O que está chegando? Vamos lá Eu estou aqui no site Metsu É o centro de meteorologia, né? O site fez aqui, ó Cientistas alertam Para graves consequências ambientais Em decorrência do aquecimento Fora do normal Que está atingindo os oceanos do planeta Neste momento Veja, gente Nós fizemos até um vídeo Eu cheguei a citar aqui também Para o Exploradores da Mente Se inscreve lá no canal Que nós falamos sobre Justamente a falha de Cascadia E que no oceano eles encontraram Um buraco lá Que está vazando o líquido E esse líquido É como se fosse um lubrificante Para as placas Né? E que pode causar Um mega terremoto Que vai atingir A costa dos Estados Unidos Ali Atingir o Oregon Pode causar um grande tsunami Né? Um terremoto gigantesco E chegando até o Canadá Em várias áreas E os cientistas disseram o quê? Que pode acontecer Até mesmo esse ano Só para você ter ideia E aqui Eles estão falando O oceano Está estranho Está aquecendo de uma forma Que eles não estão entendendo E que pode tender E que tende A prosseguir Com a instalação De um evento De El Nino Na segunda metade Deste ano Então é esperado Para a segunda metade Deste ano Que pode atingir O patamar De um Super El Nino Ó Eu me lembro aí De anos atrás O El Nino Ser notícia O tempo inteiro E esse pode causar O Super El Nino Ó E quais as consequências Disso? Dados do Instituto De Mudanças Climáticas Da Universidade do Maine Mostram que Desde meados de março A temperatura média Da superfície do mar Em todo o mundo Entre as latitudes Aí ele coloca aqui N e 60 graus S Tem sido mais alta Desde que os satélites Começaram a fazer o registro Em 1981 Por volta de meados de março Os dados de monitoramento Da temperatura oceânica Mostram que as temperaturas Médias da superfície Da água Ultrapassaram 21 graus Na média planetária Excluindo as águas polares Pela primeira vez Desde 1981 Quando o conjunto De dados Teve início Isso é mais quente Do que os cientistas Observaram Nesta época do ano Em 2016 Quando um muito forte El Ninho Levou o planeta A registrar um grande Acaecimento Aí tem aqui 2016 Você vê ali O gráfico E o gráfico 2023 Aqui disparando As condições São surpreendentes E alarmantes Para alguns meteorologistas E cientistas Do clima Embora digam Que é muito cedo Para assumir Que um ano Record de calor oceânico Planetário está por vir Os dados sugerem Pelo menos Que o planeta Está entrando Em um período Esperado De aquecimento Acelerado As temperaturas Atingiram Uma média global De 21,1 graus Nos primeiros Dias de abril O recorde anterior Era de 21 Estabelecido em Março de 16 Ambos estão Mais de 1 grau Acima da média global De 82 A 2011 E 2011 Que gira em torno De 20,4 graus Nesta época do ano De acordo com dados Da universidade E aí pulando aqui Um pouquinho Se essas tendências Continuarem O aumento Das temperaturas Oceânicas Pode gerar Grandes impactos Em muitas espécies Marinhas Em todos os níveis Da cadeia alimentar Ele fala aqui Vai afetar Muitas formas de vida Especialmente Os produtores Primários Que vivem Na superfície Pois depende Da luz solar Para fixar o CO2 E assim vai Agora Que mais consequências Além da vida marinha Isso pode trazer Isso pode trazer Os americanos Eu já vi Várias matérias Que eles estão Preocupados Por exemplo Com o super furacões Que poderão acontecer Aqui na época Na temporada De furacão Lá dos Estados Unidos Porque tem Todo ano Então Todo ano tem De repente Pode vir Um pouco mais fracos Eu lembro Os pessoal mais antigo Aqui do canal Lembra que Na época Algum pouco tempo Depois que eu comecei Aqui o questiones Quando teve Aquele furacão Irma Vários outros furacões A gente transmitiu Ao vivo Mostrou Foi recorde De audiência Eu lembro de uma live Mostrando E mostrando As câmeras do mundo E nós tínhamos lá 40 mil pessoas Assistindo ali Interessadas no assunto Estão Querendo saber O que está acontecendo E já era algo assim Extraordinário De tão forte E aqui Aquele pode ficar Fichinha Perto do que Os Cientistas Estão alertando Que pode Acontecer Estão entendendo Gente Então pode trazer Consequências Isso tudo Que está acontecendo No mundo Então a pergunta É O que está acontecendo Que está influenciando Tanto Aí a gente pode Entrar Na ciência E nas teorias Os cientistas Falam das mudanças Climáticas Aí tem outra Grande ala Que não concorda E tem também As alas Que falam Sobre o que A interferência Do ser humano Direta E indireta Indireta Através da poluição Através do CO2 Que eles falam E etc E a direta Através De Os chamados Maquinários De influência No clima Que sabemos Que existem Então Seria que Tudo isso Está influenciando Aonde nós vamos Parar com isso Então Anotem o que eu estou Dizendo Nesse dia De hoje Que eu estou colocando Aqui para vocês Essa matéria É esperado Alguns eventos Envolvendo o clima Envolvendo algumas Situações Para o segundo A parte final Desse ano Que pode trazer Consequências realmente Terríveis Para o mundo Não desejamos Mas é o que está sendo Dito por muitos Que pode acontecer Bom Então fica aí O alerta Que pode acontecer Esse super El Ninho E que Este ano E essa década Nós devemos Estar preparados Para grandes eventos Infelizmente Né gente Então Nós veremos aí Essa parte climática Muitas Tempestades Chuva de granizo Anormal Na minha região Aqui mesmo Em São Paulo Eu vejo Que o clima Realmente está meio estranho Muita coisa estranha Acontecendo É anormal E as pessoas Estão relatando isso Dia após dia Então Da melhor forma Que a gente puder Estarmos Preparados Né Vale o alerta aí Bom Deixa o seu like Comenta O que você acha Disso tudo Né É muito importante E se a gente for olhar Para abrir o que eu sempre falo Para vocês Lá tem muitas questões Que envolvem o clima Que vão acontecer Não é mesmo Então acredito que a gente Está nessa época aí Então Te espero lá no Instagram Combinado Renato GBBR Segue lá gente Para dar essa força E a gente poder Conversar por lá Trazer esse conteúdo Para você poder estar Antenado no que está acontecendo Tem tanta coisa bizarra Que eu coloco lá Que está acontecendo no mundo Para você ver por exemplo O ocidente Como é que está Está meio doido Então Faça parte lá também E a partir do dia 9 de junho Você vai viajar comigo ali Pelo menos pelo Instagram Em Israel E vai ter a oportunidade De ter o seu nome também Na oração Que eu vou colocar Lá No Muro das Lamentações Combinado gente Então espero vocês Por lá Bom Vou ficando por aqui Então Um grande abraço Meu muito obrigado A todos vocês Todo esse tempo aí No canal Questiona-se Passamos de Um milhão de amigos Já há algum Tempo E eu só tenho A agradecer aí A todos vocês Por toda a força Por tudo Grande abraço Que Deus abençoe cada um E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo